Fazer uma criança sorrir traz alegria. Sorrisos, sinceros, puros, espontâneos, inocentes. Hoje em dia é difícil encontrar crianças sorridentes. Mas as irmãs de Regina Virgem não podem afirmar que sempre têm a alegria de ver um sorriso diante de si. Já há quase dez anos que elas chegaram para a Serra da Cantareira. Chegaram e logo iniciaram um trabalho que abrange uma grande área onde vivia uma população carente de afeto e atenção. Entre outras funções, elas auxiliam na formação das crianças e jovens de doze capelas espalhadas no alto da serra. Domingo, elas não visitaram as mais de seiscentas crianças que atualmente cuidam. As crianças foram visitá-las. Meninos e meninas chegavam em grupos alegres, com aquele reboliço próprio a crianças. E a acolhida que as irmãs de Regina Virgem deram a elas superou o que supunha a sua imaginação de criança. Elas foram recebidas com cumprimentos, abraços, uma peça de teatro, conversas, lanche... E uma distribuição de presentes. Mas como é isso? Presentes nesta época do ano? É isso mesmo. Afinal, para essas jovens e abnegadas irmãs, não existe época para ajudar, servir e alegrar. Elas estão sempre prontas para isso. As irmãs não são ricas. Elas vivem de doações. Pedem para quem tem, evidentemente, e recebem daqueles que compreendem o alcance e quão necessária é a ação que elas realizam. Uma importante entidade financeira colaborou para que elas pudessem levar avante seu trabalho junto a essa população. E com isso, as irmãs de Regina Virgem conseguiram uma montanha de presentes. Foi então que, neste domingo, 600 crianças puderam levar para casa 2 mil brinquedos arrecadados. E as irmãs também ficaram contentes. O que acontecia com elas fazia lembrar o conhecido verso. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. O que acontecia com ela? O que acontecia com elas? Obrigado.